Todos nós temos, ocasionalmente, alguns preconceitos negativos a respeito de alguém. Greg Hainen tinha pelo cachorro de sua mulher, Zack, uma mistura de pitbull com labrador. Tudo por causa dessa raça ser considerada violenta. Hoje, Greg compartilha a sua história. Minha mulher e eu tínhamos dois cachorros que já eram nossos antes de nos conhecermos. O dela era um cruzamento de pitbull com labrador chamado Zack e ele me odiava. Quando minha filha nasceu, eu disse à minha mulher, se ele sequer modiscar o bebê, ele sai de casa. Nós trouxemos nossa filha para casa em uma cadeirinha de carro e os dois cachorros a cheiraram e lamberam com o rabo balançando. Eu tive que tirar o Zack de perto dela, porque ele não parava de lambê-la. Imediatamente, ele virou o protetor da minha filha e sempre que ela estava deitada em um cobertor no chão, ele colocava uma pata em cima do cobertor e quando ela ficou maior, ele ia com ela até a cama e dormia com ela. De alguma forma, ele sempre sabia quando era a hora de ir lá para cima e esperava por ela ao pé da escada e depois a seguia. Um dia, Zack foi envenenado pelo filho do vizinho e nós tivemos o pior dia de nossas vidas. Tivemos que assistir nossa filha dizer adeus a ele, enquanto ele estava deitado no chão da cozinha, com minha mulher e eu ao lado chorando. Às oito horas daquela noite, ela foi até a escada para subir. Foi nesse momento que nos demos realmente conta do que havia acontecido. Depois de cinco anos, Zack não estava mais lá para acompanhá-la até a cama. Foi aí que o meu cachorro, que amava muito a minha filha, mas não estava à altura de Zack, se levantou, caminhou até ela e esbarrou nela com a cabeça. Ele colocou um pé na escada e olhou para ela. Eles subiram e ele foi para a cama com minha filha agarrando firme em seu pescoço pelos próximos seis anos, até ele também morrer. Sam esperou por ela na escada todas as noites. Que história emocionante! É maravilhoso que Greg tenha visto que Zack era o melhor amigo que sua família poderia querer e que Sam ocupou lealmente o posto que foi lhe passado. As informações são de não acredito. Gostou do conteúdo deste vídeo? Não esqueça de deixar o seu like. Isso é uma grande ajuda da sua parte e contribui com o nosso trabalho. Inscreva-se no canal para ter acesso fácil a todo o nosso conteúdo. Obrigado! De renome mundial, o dentista Dr. Huard Farran, aparentemente, já tinha visto de tudo em seu ramo. No entanto, ele recentemente compartilhou imagens em seu Facebook relatando uma desagradável surpresa.